Boa tarde, eu sou o Rogério Medronha e hoje chegando aqui no Grupo Serve, o meu colega Lucas me fez uma pergunta que está acontecendo muito para a gente que trabalha nessa área de meio ambiente. Eu gostaria de saber qual é o problema que as filhas que não foram recifadas, o que elas podem causar ao meio ambiente? Ah Lucas, essas coisas, as pessoas têm muito problema com isso aí. O que acontece então? A pilha em si, ela não causa problema nenhum. E quando ela é nova e ela está sendo utilizada, ela não sofre vazamento. O problema é quando a gente faz o descarte incorreto. Quando a gente faz o descarte incorreto, ela vai ficar ao tempo ou em algum lugar atirada. E o que acontece? A pilha dentro dela, ela tem o cádimo, o chumbo e o mercúrio. Esse produto químico que está dentro dela é altamente contaminante. Então assim, a gente tem que ter um cuidado muito especial a respeito disso aí. Então assim, a resolução 8 do Ibama, que eu acho que foi alterada um pouco, falando do CONAMA, a 401 de 2008, ou a do CONAMA 257 de 99. Então o que acontece? Eu vou deixar vocês fazerem a pesquisa do que está acontecendo dentro da lei na logística reversa dessas pilhas. Bom, aqui na SERB a gente tem um programa reciclado. A gente está recebendo essas pilhas e a gente vai fazer a destinação correta. No tempo certo, a gente vai armazenar elas aqui, não em contato à mesa nem ao tempo, né? Lucas, como você está administrando aqui, para a gente depois procurar o órgão cabível ou a empresa que vai vir fazer o recolhimento. E a outra dica que eu digo para vocês, são essas pilhas aqui, que elas têm o símbolo da reciclagem. Na verdade, elas não são para ser colocadas no lixo comum, tá? Elas são umas pilhas recarregáveis. Então quando você compra duas pilhas dessas para o seu controle, né? Duas dessas aqui para o seu controle, você vai utilizar elas recarregando provavelmente em 2, 3 anos. Enquanto isso, se você usar pilhas comum, você vai ter que comprar de 6 em 6 meses um jogo de pilha. Então assim, ó. Se a gente quer fazer educação ambiental, se a gente quer fazer sustentabilidade em nossa casa, a gente tem que começar a comprar pilhas recarregáveis, tá? E o que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Essa cápsula, ela é muito sensível e ela corrói muito rápido. Então assim, ó. A gente terminou de utilizar as pilhas comum, que não são recarregáveis, e procura rapidamente o local onde você comprou, ou uma empresa que está recebendo pilhas, ou aqui no Grupo Serve, que a gente tem esse programa reciclar, para destinar corretamente. E para deixá-la em casa, né Lucas? Como tu vê aqui, como essas estão aqui, elas já começam a criar um pouco de deterioração, elas já vão começar a sofrer contaminação futuramente. Mas a gente vai estar aqui para não evitar e destinar corretamente. Pessoal, eu só não vou dizer para vocês aonde tem que se largar, porque assim, ó, cada cidade, cada coisa tem um sistema, né? Nós já temos o projeto reciclar e a gente já sabe como destinar corretamente as lâmpadas. Eu vou deixar vocês procurarem isso ou entrar em contato com nós, tá? Lucas, mais alguma coisa que tinha para falar sobre isso aí? Não, muito obrigado por estar aqui pelo dia. É bem, eu que agradeço, cara. E assim, ó, a hora que terminar bem a gente completar a caixa aqui, o que a gente vai fazer? A gente pode mostrar para os amigos aí qual o procedimento que a gente está fazendo, né? Que aqui no Grupo Serve, para destinar corretamente. Quando eu falo destinar corretamente, pessoal, é saber para quem a gente entrega e pedir, como se diz, um comprovante, né? Que essas pilhas vão ser destinadas corretamente. Ou se não tiver comprovante, a gente ir lá novamente para ver se a empresa é indônio ou não. Perca aí. Valeu, obrigado e até a próxima. Tchau.